Hoje vai ter baile e nóis vai lucrar As partes vai sentar, suave pode pá Hoje vai ter baile e nóis vai lucrar Liga as vagabunda que hoje o bonde vai empurrar E os pico vai brotar e nóis vai trocar Só um aviso, minha mãe não vai chorar E é que eu tô fazendo cana, vivendo a vida boa Vou comprar um castelo pra lançar pra minha coroa E todo mundo sabe mano, cê é meu fã O babá ovo tá brotando aqui na rinha Vai até apanhar de novo Eu vou falando meu passar, eu tenho dó Mentira meu passar, hoje cê vai apanhar tipo vó Tá entendendo? Eu vou falando pra você Que hoje eu tenho dó, mas assim cê vai perder Você quer lembrar de passar no seu putão? Hoje cê vai perder seu vacilão Na minha língua só é gastação, eu vou mandar pra você No CD, hoje cê vai perder É que cê quer falar de passado, eu já te explico Seu iludido no passado, cê era fundido Hoje cê é fundido Tá entendendo? Eu vou falando pra você Nunca ganha meu passar, vai ter que aprender a fazer Nunca ganha porque eu só tenho miss e bota Mas você sempre vai ser um bota Então meu mano, vou chegar aqui na rima Você nunca vai ganhar Ó, é que eu te explico, tá ligado É que o rap é meu tesouro É que se eu sou um bota, caralho Você é besouro Tá entendendo? Eu vou falando, é referência Você não entende? Tá apanhando de novo Sem tem plegis Visouro, eu não entendi porque eu sou novato Mano, cê vai aprender a ser um retardado Eu vou seguir na provisada Você é um arrumado Não fala merda É que eu faço a proposta Te ensino É besouro Rola bosta, seu menino Tá entendendo? Eu vou falando, é educação Cê não entende depois Daqui você dorme num caixão Você fala dentro de vez Eu vou te dar um voadão Aqui é capoeira só Vou tirar então Então meu mano, vou seguir aqui na rima Você já perdeu o bota daqui Carulho pra matar a rapaziada Carulho pra cima do rato Carulho pra cima do rato Carulho Cuivo Chora mais Isso aqui não dá pra te ouvir Todo mundo vem Ah Uh, 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 uh Você, eu vou seguir aqui na rima Meu mano, hoje assim Você ganha seu primeiro Vai ganhar seu segundo Então você vai de água Quando te falar o pata-paca Você vai de mala Hoje eu fico É que encaixa no pente Se não cê passa Vão vergonha alheia Tá falando de besouro Cê come areia Tá entendendo? É capoeira que eu vou ter que explicar Capoeira na sua cara Meu passa, cê vai deitar Capoeira nada Meu irmão, vou falar Você vai chutar Desfiado Só vou te falar Ha, ha, ha É que eu te explico Tá ligado Meu passa É sem caô Cê é Ha, 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 ha Vai lá O bilado E bololô Tá entendendo? Eu vou falando pra tu É que tá ligado Meu passa Nem gosto de tu Tá, meu mano Vou falar pra você Também não gosto de você Então vai se fuder Meu irmão, vou se ganhar Na improvisada Você se acha o tal Eu já falei Tá ligado Meu passa Encaixa Nesse beat Não gosta de mim No face E aí, rato Cadê o fit Tá entendendo? Eu vou falando pra tu E novamente é desacato E hoje é pau no seu cu Meu irmão, eu sempre vou falar De face Nem com esse tubo Vou combatear seu face Seu famoso pau no cu É decorado É decorado É decorado, beat Vem, por favor Me acompanhe Tá falando pau no cu Meu parça Não sou sua mãe Olha só Eu vou falar E pode, pai É decorado E mesmo assim Cê não vai ganhar E olha pra batalha Rapaziada Boa Vai ver o preço mais no roio Boa Vai ver o preço mais no rato Boa Terceiro 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 Eu já falei Isso não encaixar no beat Eu te atropelo Seu jaguara Não encaixar nesse beat Minha mão encaixa até na sua cara Eu vou falando É rima rara Cê jaguara E novamente Não compara Então dispara E vira o beat E no caralho Tô aqui 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 Meu mano Vou falar Tava certo Tava certo Tava certo Você Você falou que vai me atropolar Mas eu vou passar o ratelo em você Então meu mano Você tem uma improvisada Você é a dúvida Ela só faz de uma cagada Legal E pode patar Lidado Cê não é terror nenhum Vai passar o ratelo Te mata o ratinho Tá entendendo É referência Cê é cuzão Se me bater de frente Vai tomar alto Espanca não Se bater de frente Cê vai dar Espanca não Quer bater Em menos Isso dá Prisão Não é aprovisação Não bate no final de ver Eu já tô de novo Aguado Ó Ó Ó Ó Ó E pode Tá ligado pra mim Você é chacota Pode chamar até os botas Que eles ficam na bota Tá entendendo Eu vou falando Eu sou feroz Mas se você bater demais Vai ficar tipo Um mágico de ódio Você fala de mágica de ódio Você é mágico de ódio Você não fala nada Nem mais nada Seu famoso Falou Não é meu Mano Eu vou lá no improvisado Não é meu Eu vou lá no improvisado De novo com essa rima Eu já ouvi Tá entendendo Eu vou falar Pra poder ganhar Precisa Estudar Estudar Eu já tô no novo ano Vou usar dicionário Já te ganho Eu vou lá no improvisado Dois mais dois Come ele Come esse Eu vou lá no improvisado E eu acabo em mim Vai Vou 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 Eu te mato Tá ligado Você se fode Ou arrombado Não vai ganhar Nem se comer A porra Pro jurado Tá entendendo Eu vou falar Eu falei Se fudeu que eu te mato E você pega Aqui na rua Eu vou pro pessoal Claro Se fudeu eu te mato Se fudeu eu te mato Coração Eu vou lá no barulho Eu sou girado É Barulho pra bater Faz o mesmo ruivo Rato Ruivo Rato Mão pro ruivo Mão pro rato Vocês já não conseguem Eu acho que tinha Eu vou lá no barulho Com a na área Com o rato Eu vou botar